Olá gente linda, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, me seguir em todas as minhas redes sociais, beleza madura hoje, compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa do que? Do My Skin Care que cabe no seu bolso. Hoje eu trouxe para vocês alguns dos produtos da Max Love. A Max Love, ela traz uma gama de produtos de óleos, de blends de óleos e de serums que cabem no nosso bolso e que ajudam na nossa skin care. Eu tenho aqui apenas cinco, mas tem vitamina C, tem serum clareador, tem serum relaxante, tem serum com colágeno, tem serum de tudo que você imagina. É uma gama muito grande, eles são, eles já passaram pela Anvisa né, alguns tem até grau 2 na Anvisa e é um produto que é muito barato. Eu paguei menos de 8 reais cada um, 7 e pouquinho lá na Shopee, na loja Top da Beleza. Eu até vou deixar aqui no card de descrição para vocês mais o arroba deles lá no Instagram, tá, para vocês seguirem eles. E eu vou trazer aqui para vocês esses cinco que eu tenho. Eu tenho um óleo facial noturno, eu tenho um serum com contorno de óleo de óleos de mel, eu tenho o óleo de rosa mosqueta, eu tenho também um 3 em 1 que é para pele com acne né, e tenho um óleo calmante, facial calmante. Usa aqui no vidrinho não tá os ativos, mas ele vem nessa nessa caixinha né, vou dar um exemplo do do óleo do óleo facial noturno. Que o óleo ele vem com jojoba e tem mais 6 ativos. Ele vem em vitamina E, óleo de semente de uva, óleo de gergelim, óleos essenciais de maixang, óleo essencial de gerânio e de óleo essencial de calêndula. Então na caixinha vem todo especificado o que ele vem dentro do frasquinho né. Tirando o óleo de rosa mosqueta, que é só óleo de rosa mosqueta, ele sempre te traz um blend de óleos e blend de extratos né, que nem esse esse serum, serum contorno dos óleos de mel. Ele não é oleoso, ele é um gel né, e ele vem com extrato glicólico de própolis, extrato de geleia real, extrato de mel né, tem ácido hialurônico, colágeno e vitamina E. Ele tem vários ativos ótimos para os olhos né. E uma coisa que me chamou muita atenção que esses produtos baratinhos né, eles já vem aberto e esse aqui não, ele vem selado. Eu até deixei dois selados né, porque ele vem selado, ele vem lacrado, literalmente lacrado. E aí eu acho que vocês vão gostar dessa dica porque você vai encontrar aquele que é o melhor para a sua rotina de skin care, certo? E ele é super baratinho, ele cabe no seu bolso. Como eu falei, não é só esses cinco que existem, existem inúmeros fatores de ativos né, e tem vários blends de óleo para umectação. Eu usei ontem à noite esse óleo facial né, e ele faz uma umectação que não te deixa o rosto melado. Você vê que o olho está, o rosto está mais oleosinho, mas ele não fica melado. E a minha pele amanheceu bem bonita. Eu gostei muito, certo? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, me segue em todas as minhas redes sociais que eu vou estar guardando vocês, ok? Um beijo, fiquem com Deus.